Pessoal, hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês a diferença das peles que a Spanking tem pra caixa. A gente tá usando o modelo Worship, tá? Todas elas a gente vai manter a mesma afinação, só trocando a pele. Depois vocês vão ouvir a diferença de sonoridade de cada pele. A pele porosa com muffler, que é o que vem original na caixa Worship. A pele porosa de filme simples, que é a padrão de todo mundo, assim, de todas as caixas. Uma pele porosa preta, pele de filme duplo preta e a filme duplo tradicional. Então, confiram aí a diferença de uma pele pra outra na mesma caixa, com a mesma afinação. A pele porosa preta e a pele porosa preta e a pele porosa preta. A pele porosa preta e a pele porosa preta.